Yeeey! Vídeo novo no ar! Simchefe! O Simchefe está fazendo um ano de vida! Eu lembrava... Tem uma obra. Sempre tem um barulho na frente quando eu tô gravando. Eu lembrava que era por essa época do ano que eu tinha gravado o primeiro Simchefe lá na Reva. Aí eu fui conferir e o vídeo saiu dia 12 de maio. Então o Simchefe já completou um ano, esse bebê. E hoje eu estou em uma padaria de novo. Eu me considero já uma padeira, porque eu já trabalhei em várias padarias. Mas aqui na Cass, eu vou fazer coisas que eu nunca fiz antes. Por exemplo, massa folhada. Por exemplo, bagel. Então é uma padaria, já tenho essa experiência, mas tem um lance diferente. A Cass é um lugar que eu descobri, não lembro como, foi na internet, no Instagram. E aí eu comecei a pedir delivery, que são os sanduíches no bagel, assim... E aí, rolou o papo. E estou aqui hoje. Tem mais uma coisa diferente que vai acontecer, que é... Eu vou ter meu próprio sanduíche. Só que a gente já criou ele antes. Porque os elementos dele são elementos já conhecidos. É o meu chili, o meu sour cream. Um avocado, que não tem nada pra fazer com o avocado, só temperar. Vai ser um sanduíche mexicano no bagel. Não quis ocupar parte do vídeo com essa criação, porque ela já foi feita. E a gente vai vender aqui esse sanduíche hoje, no delivery, no almoço. Mas antes, aquela parte que vocês já conhecem. Tudo falso! Vamos entrar como se fosse a primeira vez na casa aqui da Frey Caneca, onde tem muitas obras e barulho e caos no centro de São Paulo. Vamos! Ui! Você é bonzinho? Você é assustadinho? Não, ele cagou, né? Ele não balançou o rabo, nada. Ela é blasé, mas não é brava. Só blasé. Uma senhorinha, ela é de boa. Oi! Você é uma senhora blasé, Elis Regina? Prazer, viu? Você parece o meu cachorro, um pouco. Você tem rabo, Elis? Tá bom, vou te deixar em paz. Tem mais uma outra coisa diferente. Gente, hoje, pela primeira vez, os donos do restaurante com quem eu vou conversar não são cozinheiros. Eles nem sabem cozinhar, gente! Quer dizer, eu acho que talvez eles saibam um pouco. Mas eles não têm a paixão pela cozinha. Então, hoje a gente vai descobrir o que faz uma pessoa que não tem o relacionamento tóxico com a cozinha ter um restaurante. Só pode ser psicopatia, né? É isso. Vocês viram que eu não entrei por bastidores nenhum dessa vez, né? Eu entrei pela porta da frente, como qualquer outro cliente da Cass. Porque eu acho que não tem uma entrada, né? Agora que eu pensei, né? Eu acho que nem tem uma entrada backstage. Tem uma entrada backstage aqui? Não, olha! Primeira vez que isso acontece também. Muitas primeiras vezes, né, sem chefes. Sentamos aqui pra conversar, porque eu tava falando lá fora que pela primeira vez, os donos do restaurante não são cozinheiros. Primeira vez? É a primeira vez. Sempre que eu fui nos restaurantes, era um chef que queria um restaurante e tal. E aí eu falei que o único motivo pelo qual alguém que não ama cozinhar faria um restaurante é psicopatia. É. Não pode. Não é? É, não sabia onde tá se metendo. Mas conta a história, então. Ó, Camila, Alan... Primeira coisa, além de donos da Cass juntos, eles são um casal. Então assim, né? Realmente eles não batem bem de ter se metido nessa juntos enquanto casal. Mas pelo que eu sei, você começou antes, depois ela passou a trabalhar junto, né? Eu comecei em 2017, né, na época eu tinha um sócio, e a gente queria empreender juntos. E a gente teve essa ideia louca de abrir um restaurante, que ia ser focada em bagel. Não tinha outras casas de bagel em São Paulo, né? E não tinha mesmo, né? Especializado em bagel mesmo, se você achar em um lugar ou outro. Desde a gente abriu uma casa de bagel, né, na época a gente tinha uma padeira, que era super valentosa, né? Mas vocês nunca tinham trabalhado com restaurante antes? Nunca. Eram só pessoas que gostavam de comer bagel. É, até que a formação dele... Sim. Não é, e qual que é a sua formação? Eu sou designer de produto. E o sócio? Designer de produto. E o sócio era administrador. Ah, administrador, bom. Precisamos de um administrador num restaurante, vai bem, né? Um administrador. Mas um designer, eu mesma sou designer, tudo bem, tô aqui cozinhando, mas não tenho um restaurante meu, né? Mas aí a gente resolveu abrir uma casa de bagel. Um tempo a gente foi expandindo pra mais coisas, a gente viu fazer mais sentido, quer girar uma padaria. Você já tinha ido pra Nova Iorque quando você resolveu abrir? Já tinha, já tinha de uma vez. Primeiro, o que que significa kes? Kes significa... É queês ou kes? O certo seria a kes. Tá. Mas a quente é brasileira e virou kes. Pra gente falar kes. Kes. Tá. Mas kes é porque existe uma língua judaica antiga que chama yigish. Sim. E a gente queria alguma coisa que tivesse em relação com o bagel, né? Tá. A gente pensou em cream cheese, e a yigish é a chmere kes, que é queijo de espalhado. Mas o bagel com cream cheese é uma atração judaica também, ou o cream cheese foi uma coisa americanizada? Eu vou te ficar te devendo. Porque cream cheese é uma coisa muito americana pra mim. É, pra mim também é. Mas é que os defumados são uma coisa muito judaica, assim, porque os judeus eles tinham que preservar a comida. Tipo salmão, essas coisas, sim, sim, pastrã. Então é uma forma de preservar a comida quando você, no passado, você tava sempre mudando de local, você não tinha um lugar fixo. Então você defumava as cartas pra elas durarem mais. Sim. Mas como é que você entrou nessa? Eu fui formada em publicidade, trabalhava aí na área. E chegou um momento da vida que eu falei, putz, acho que é isso que eu quero, tô repensando. E nisso ele tava com essa cabeça de expansão, tô precisando de ajuda, precisando crescer. Ele ficava ali, né, me enxavecando no sentido de bem, 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 eu não, não, não. Porque é difícil, né? A gente briga em casa, é brigar no trabalho também. Não, e tá o tempo todo junto. O tempo todo junto, né? Então começou do tipo, tá, vou te ajudar com algumas coisinhas. Só um pouquinho, só um pouquinho. Vou fazer uma planilha, foi só. Coitada, o golpe. Quando eu vi, eu já tava assim, imersa ali no furacão. Sim. Sabendo o nome de todos os funcionários. Acho que quando eu soube o nome de todos os funcionários, eu falei que... Você falou, ferrou. Ele me pegou, foi um golpe. Foi um golpe. Tá, mas aí... E a gente tá junto já há uns dois anos e meio, trabalhando. E o que você faz? Como vocês não são cozinheiros, qual é o papel de vocês? CEO, qual é o lance? É, assim, eu diria que a Camila, ela assumiu tudo. Tá. Ela organizou... Agora ela assumiu, a partir desse vídeo, ela terá assumido tudo. Não, já assumiu tudo. Desde que ela entrou de vez, ela que organiza a casa, ela que... É sempre melhor uma mulher fazendo as coisas. Nós temos personalidades muito diferentes. Olha um pouco mais bagunceira, um solto mais arrumada. Existe, né, um DNA asiático aqui, mais quadrado. Você botou ordem no negócio? Eu tento, porque existe a questão que eu não tinha experiência também. Então, fui atrás de alguns cursos. Vocês estão aprendendo, aprendendo em quanto faz, né? A gente está vendo em quanto faz. É óbvio que ele tem muito mais experiência, no sentido de que ele tá há muito tempo, né? Há mais tempo, sim. Mas em que seja divisão de tarefa, ele tem uma parte forte ali na parte financeira. E eu diria que, putz, parte de treinamento, parte junto com as nutricionistas, organização geral, ocupação. É com você. É comigo. Quem me mandou mensagem foi você. É. Tá vendo? Exato. Mas o marketing, ninguém quer tocar muito. E é engraçado. É engraçado que os dois deveriam poderiam, né? Porque eu tenho mensagem, ali eu sou solicitária. Mas eu queria negociar. Mas não querem. É, porque aqui é a segunda unidade. A primeira unidade é em Higienópolis, né? Na verdade, a primeira casa a gente abriu em Pinheiros. Ah, é verdade. Aí a gente abriu uma segunda em Higienópolis. Tá. Fechou de Pinheiros. Fechou de Pinheiros, né? O ponto foi vendido. Nesse meio tempo a gente abriu um cafezinho no Museu Judaico de São Paulo. A gente foi convidada. Foi uma experiência muito legal. E recentemente, esse ano, a gente abriu essa casa aqui. A gente abriu em Janeiro. A gente abriu pra conseguir... Novinha, tá? Ó, tá cheiro de tinta ainda, praticamente. E a gente abriu pra conseguir expandir produção de pão. Pra conseguir... A gente fez uma família maior. Que é maior. Eu nunca fui na Higienópolis. Eu falei, né? A primeira... Eu pedia no delivery só. E aí, a primeira vez que eu vim foi aqui encontrar vocês. Eu nunca tinha vindo pessoalmente. Lá é menor. E aqui a gente fez uma padaria pra dar conta de... Conseguir produzir mais pães pras minhas casas. Então, por exemplo, hoje o nosso sanduíche que a gente criou... O delivery vai sair lá do outro... Da outra unidade. Não vai sair daqui. Então tem essa divisão. E vocês cozinham nada? A Camila cozinha comida coreana. É. Eu cozinho. Mas eu entendo muito mais de comida asiática. Porque minha mãe é coreana. Então eu vi ela cozinhando. E é engraçado. Era sempre comida coreana. Eu lembro que o primeiro prato brasileiro que ela aprendeu... Que eu falei, nossa, mas foi estrogonofe. Mas eu pensei hoje... Brasileiro. O prato brasileiro que ela aprendeu. E assim, com ketchup, sabe? Eu adoro estrogonofe com ketchup. Eu amo ketchup também. Tem muito valor estrogonofe com ketchup. Mas hoje, quando eu boro pra pensar, falei, gente, né? De onde que ela aprendeu? Como é que foi? Ana Maria Braga, sei lá. Não sei. Entendi. Não sei. Nada. Gente, por isso, foi uma loucura. Você não ter nem nada, nenhuma habilidade na cozinha e falar... Já sei, vou abrir um restaurante. Tem questões de comer, né? A gente tem desse posto. A gente adora sair pra comer. É, comer é uma parte... Gostar de comer e estar aberta a experimentar é uma parte muito importante de quem quer ter um restaurante. Eu gosto muito de um restaurante analisar cardápio, conceito. Essa parte eu adoro, assim. Mas o lance de você abrir foi assim, eu quero empreender acho que esse negócio vai ser um bom empreendimento, vou abrir isso, né? A gente achou que o restaurante fazia sentido. Mas é um bom empreendimento? Restaurante? Olha, a gente não é comida. É isso, gente. A gente acha que a coisa é muito mais fácil. Pois é, veja só. A gente trabalhar com comida é muito complexo. É muito complexo. É difícil empreender, né? É difícil empreender com comida. Sim. Não que a gente odeie... Tem dias que a gente tá super bem, mas como conversa com o Mário. Tem dias que a gente tá super feliz. Sim. Realizado e tem dias que a gente quer falar, meu Deus, vamos fechar. Não, deve ser... Toda vez que alguém me fala, Max, tem que abrir um restaurante. Eu falo, jamais... Assim, nunca diga nunca, mas eu acho que deve ser um trampo, mas um trampo tão complexo... Sim. Que eu acho que eu não tenho habilidade, não tenho a vocação, sei lá. Então, olha, agora são 10h para as 9h. 10h para as 9h da manhã. Como eles não são cozinheiros, eles vão me entregar pra um cozinheiro, certo? Certo. Eu vou ficar aqui até a hora do almoço, assim, um pouquinho depois do almoço. Porque o meu sanduíche é um pouco mais cara de almoço, né? Porque é uma coisa mais gentile e tal. Ele vai estar no delivery também. Quando esse vídeo sair, ele vai estar no delivery também no dia seguinte. E hoje, no dia que eu tô gravando, ele tá. Mas no dia que sair o vídeo também, porque vocês não passarem tanta vontade assim, né? Então bora, eu tô pronta. Só preciso botar meu uniforme, tem um uniforme. Trouxe aqui meus sapatinhos, que não é mais um Crocs. Agora é uma Birkenstock. Que chique! É mais bonita? Não sei. Talvez um pouquinho? Talvez um pouquinho. Mais cara. Mais cara, mas eu comprei em Nova York, então foi bem barato. Mais barato que um Crocs aqui. Ah, tá. Então foi ok. Porque não tem aqui essa. E minha bandaninha, estou pronta pra me trocar. Vamos. Agora sim, um backstage. Agora é um backstage. Ó, aqui é a cozinha, mas a gente vai subir. Aqui eu não conheço nada, eu nunca entrei aqui, obviamente. Nossa, eu malhei perna ontem, socorro. Aqui é a área que ninguém conhece. Um vestiário. Que era dos funcionários. Então aqui... Eu tenho o meu próprio armário? Na verdade, eu escondi essas coisas aqui. Ah, olha, tá. Como você vai pra padaria, tem um uniforme agora. É camiseta branca com avental bege. Tá. Vou aqui no sanitário masculino me trocar. Já volto. Eu amei este avental, tava falando pra cá. Achei a cor belíssima. Corte, olha que especialzinho. E tem dois bolsos. E um bolsinho pro microfone. Ele é perfeito pra gravar assim, chefe. Hoje eu fiz uma coisa diferente aqui, né? Minha bandana. Toquinha. Tô pronta. Vamos lá, então. Vamos pra cozinha. Quem vai ser meu primeiro chefe? Seu primeiro chefe vai ser o Mateuzinho. Grande Mateuzinho, pô. Esse é bem conhecido como Demi Mateus, porque Demi Baguete é pequeno, então ele é o Mateuzinho. Licença, gente. Olá, olá. Tudo bom? Bom dia. Aqui é a cozinha, mas você vai começar aqui na padaria. Na padaria. Tudo bom, gente? Bom, vou te apresentar aqui o pessoal geral. Então tem o Mateuzinho ali, o Demi Mateus. É, o Demi Mateus. Demi Mateus. Tem o Edu. Edu já conheci ontem quando eu vim experimentar meu sanduíche. A Rê, a Isa lá no fundo e aqui a Ju. Todo mundo padeiro. Na verdade, mais ou menos. É padaria com confeitaria aqui, é misturado. Então, gente, boa sorte. Normalmente eu falo pra pessoas em testes, boa sorte, a gente se fala no final do dia. Obrigada. Tá bom, você vai ficar por aí? Qualquer problema, eu vou ficar ali lá fora, no salão. Qualquer dúvida... Vocês me avisam. Tchau, tchau. Então deixa eu pegar o seu microfone e botar em Mateuzinho. E aí, Mateuzinho? Prazer. Pode ir. E aí, o que a gente vai fazer? Bom, a gente vai fazer uma folhagem, que é a do nosso croissant. Meu Deus, eu nunca fiz isso. Deve ser muito difícil. Me ufora? Não, até que não. Eu acho que você vai pegar rápido. É? Ah, então tá. Eu gostei da confiança dele na minha habilidade. Aqui tem a manteiga, que a gente vai colocar na massa do croissant. Isso é manteiga? Isso. A gente bate ela. Gente, eu achei que fosse a massa já. A gente coloca dois tabletes da nossa manteiga e aí depois bate e vai vindo com o rolo de massa. A gente tá fazendo massa folhada pra quê? É pro... Pra fazer o croissant. O croissant. E também pano a chocolate, a Supreme, que tem vários derivados dessa massa folhada. Tá bom, tá bom. E aí a gente deixa ela pra fora pra ela ficar maleável. Tá, tipo temperatura ambiente. Isso. Já tá, não tá gelada, né? É, só um pouquinho. Só um pouquinho. Ela não pode estar muito mole, senão ela começa a vazar da massa. E aí, por enquanto, é isso. É uma cozinha... Gente, cozinha apertada. A câmera vai ter que estar indo e voltando pra se desviar da gente. É, como é que é? Labirintismo. Labirintismo. Não, mas a gente vai tentar tremer menos hoje. Mas é difícil. Aqui dentro da caixa tem a massa do croissant. O que você tá fazendo, Edu? Tô fazendo granulado. Eles fazem o granulado próprio aqui. A gente tempera o chocolate, peneira pra não ficar assim, nada, nada, nada. Aham. Coloca nesses papéis acoplados e depois corta, aí vira o nosso granulado. É um granulado rústico, não é aquele... cada pedacinho é igual, né? Isso também nunca fiz granulado. E aí? É aqui? Isso. Aí aqui dentro da caixa a gente deixa essa massa. Olha! Ela foi batida ontem. Tá. Aí fica descansando dentro da geladeira. Tá. Pode passar a mão? Pode. Tá. Aí eu vou colocar aqui na nossa iluminadora, que é ela que vai fazer a mágica da folha. Ela que vai deixar fininha? Isso. Vai começar a afinar, porque aqui embaixo, ó, tem o rolo. E aí, que é tipo uma manivela. Tá. Aí a gente vai controlando a espessura, então... A massa folhada são várias camadas de massa juntas, não é isso? Isso. Tá. A gente vai fazer isso dando as dobras nela, que vai fazendo essas camadas. Tá. Entre massa e manteiga. Ah, entendi. Então uma camada de massa passa manteiga, uma camada de massa e manteiga, é isso, né? Isso. E isso faz com que ela fique o quê? Crocante ou que ela fique... Ela fica crocante e fica manteigada também. Aí aqui a gente aperta um pouco pra tirar esse excesso da permitação. E quantas vezes essa massa vai passar aqui? São quantas camadas que a gente tem que fazer? Em total vai dar oito camadas. Oito. Tá. Aí aqui a gente pega um pouquinho na mão e coloca sobre a massa. Tá. Isso é só pra evitar que essa umidade dela não grude no enrolo. Tá. E ela possa deslizar. Ah, deixa eu ligar, vai. A gente precisa rearmar a máquina, porque quando eu levantei aqui, aí ela tava de segurança. É aqui? É, só apertar o botão e apertar o verdinho. Que aí liga o on. Ah! Opa. Acontece. Opa! Tava ativado aqui. E aqui é o controlezinho, onde a gente vai passando a massa pra lá e pra cá. A gente começa sempre do número maior e aos poucos vai diminuindo. Vai diminuindo. Meio que vai pulando de 10 em 10. Tá. Quando sobe, ela vai pra lá. E aí quando desce, ela volta. Então ela vai passando pelo rolo. Já fez alguma coisa? No início não é tão perceptível. Só que aí a gente vai e volta pra poder garantir que vai chegar na espessura certa. Tá. Então aqui a gente diminui. Aqui tem uma travinha. Aí vai e volta. Ah, tá. Agora eu vi. Agora ficou mais reta assim, né? Tá. Aí a gente agora vai pro 20. Diminui. A nossa intenção é deixar mais ou menos ela da largura da esteira. Porque aí agora a gente já consegue pegar uma manteiga. Porque isso daria pra fazer com rolo, mas ia demorar infinito, né? Ia demorar infinito. E tem mais chance da massa começar a aquecer com o movimento. Aí aqui a gente mede a manteiga. Aham. Aí ela ainda tá saindo um pouquinho pra fora, então não é o ideal. Tá. Tem que deixar ela aumentar mais. Isso. Aí eu vou passar só mais uma vez, na mesma espessura, só pra ela dar uma... É aqui a perca? É, pra cima. Ah, tá. E voltar pra baixo. Isso. Eita! Aqui tudo bem. Estraguei? Não, não. É porque aqui tá um pouco úmida e ela gruda. Vamos ver agora. Deu. Agora já deu. Ela só vai aí no meio, a manteiga? Isso. Tá. Porque a gente agora vai pegar essa massa e cortar ela pra colocar por cima. Ah, entendi. Tá. E é tudo isso de manteiga? Em cada... Em cada uma. Meu Deus, é muito manteiga. Tudo isso de manteiga. Aí aqui eu tô dando uma arrumadinha nessas beiradas. Tô achando mais quadradinho. Tem que encaixar direitinho na manteiga. Aí aqui a gente vai tirar esse saco de picote, pra gente vira a manteiga. O saco a gente ainda reserva, porque a gente vai usar ele pra guardar a massa. Pra ir pro freezer. Aí a gente corta aqui na lateral. Eu tô aprendendo. A próxima é o que eu vou fazer, hein. A gente enche muito a manteiga. Que vai render 20 corações no total. 20 corações? 20 corações. Ai, aí você passa por cima. Entendi. Porque aqui a gente já tá fazendo a nossa primeira camada. Agora a nossa intenção é abrir e fazer ela ficar do tamanho da esteira. E não tem que passar farinha? Não, não precisa mais. Gente, parece que não tá acontecendo nada. Que loucura, né? Não dá pra ver o que tá acontecendo, mas é tão rápido. Não precisa se preocupar de cair, porque tem essa abinha que ela protege a massa. Desce um pouquinho. Aí. Aí agora a gente vai dar uma dobra dupla, que a gente chama. No qual a gente pega a massa, dobra mais ou menos um palmo fechado. Aí vem com a outra ponta e conecta as duas. Aí essa parte que ficou faltando, a gente pode cortar. Fazer um retalho. Isso. Um patchwork de massa. Simples. Olha como já tá aqui. Então já tem... Já tem manteiga. É. E aí a gente chama de dobra dupla, porque essa daqui já é uma dobra. Tá. Só que aí a gente dá outra por cima. Aí no total a gente já faz quatro camadas. Sim. Aí a gente vira essa parte das camadas em direção à lâmina. Olha a manteiga aqui saindo. E agora a gente vai pro 30 de novo? Isso, a gente volta pro 30 e começa a abrir de novo até do comprimento. Tá. Gostei disso. Você só fica apertando um botão. Porque é isso, dá pra fazer massa folhada na mão, mas... Você já fez massa folhada, muita massa folhada na mão? Muita, mas quando eu entrei já tinha aqui. Já tinha? Sim, mas eu já achei que ia fazer na mão uma vez. Traumar. Uma vez ele fez, ficou traumatizado pra sempre, nunca mais. Um pouquinho antes dos cinco, né? Essa é a que faz a diferença, né? Aí agora a gente vai dar uma dobra simples, que a gente dobra até a metade. Deixa eu passar a bola agora. Estável, né? A massa assim, tipo, é bem... É, bem, bem estável. Aí a gente dobra até a metade, com a outra metade a gente vira. E aí tá pronta pra ir pro freezer. Tá pronta? Então temos quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco... Aqui tem três visualmente. Mas quando a gente for abrir ela, vai dar pra ver as camadas direitinho. Sim. Ah, porque ainda vai abrir. Isso vai ficar no freezer quanto tempo? Fica uma hora. Ah, rapidinho. Tá. Aí o saquinho que a gente não jogou fora, a gente abre e coloca a massa por dentro. E aí a gente leva pro freezer, que eu te mostro já. Tá. A gente usa o freezer lá de cima. Gente! Aqui fica os produtos secos, tá? Muita Coca-Cola. Muita Coca-Cola. Sim. E aqui tem a nossa câmera fria, que é como uma geladeira. E essa câmera congelada. Tá. Hoje tá frio, gente, em São Paulo. Não vai dar tanto alívio entrar na câmera fria. Meu Deus, quanto bagel! Bagel, pão de queijo... Quanto pão de queijo... Que isso? Salmão. Aí a gente vai colocar aqui em cima dessa caixa, numa superfície reta. Tá. E aí deixa descansando uma hora. Uma hora. Gente! Olha quanto bagel. Bagel, 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 bagel. Pequena Maria Braga. Deixa eu ver essa. Vem. Essa é uma geladeira. Tem mais legumes, queijos... Muitos queijos, tomates, vegetais... Tem o brownie que a gente faz também lá. O quê? Brownie? Cadê? Desculpa. Fica aqui dentro dessa caixa. A gente já deixa ele porcionado, que depois ele vai pra vitrine. Delícia. E mais bagel, hein? Por que tem bagel que tá aqui? Eles vão usar pra fazer a frosta do peixe. Um prato do cardápio. Peixe com frosta de bagel? É, com frosta de bagel. Gente, eu nunca comi comida aqui. É gostoso isso. E agora? Você vai fazer mais massa? Agora a gente vai fazer mais uma massa. Você vai confiar que eu... Me confio. Que escolha eu tenho, né? Foi isso que ele pensou. Tá. Estou pronta. Ai, que cheiro bom de chocolate derretido, ó. E aí? E aí? Vê se eu lembro tudo, hein? Mateuzinho. Como você começou a fazer isso da vida? Eu fiz um curso de cozinha, de técnica de cozinha. E aí, logo em seguida, eu já entrei aqui. Quantos anos eu tenho? Eu tenho 21. Ai, você é muito novo, Mateuzinho. Você é um Mateuzinho mesmo. E faz quanto tempo que você tá aqui? Tenho dois anos aqui. Ah, bastante. Então você entrou com 19? Eu fui 19. Caramba! E por quê? Você sempre quis fazer isso assim? De onde veio? Sim, eu sempre gostei de cozinhar em casa. E eu queria trabalhar com isso. E aí, fazendo o curso, eu fui aprendendo novas técnicas. E aí, no trabalho, eu consegui colocar em prática mais isso. Você gostava de cozinhar em casa e você falou, vou fazer isso da vida. Vou fazer isso da vida. Ela tá quase querendo derreter, hein? Essa manteiga aqui. E aí, aqui dobra por cima, né? Aí a gente faz um corte. É o corte, é verdade. Quantas dessas aqui você faz por dia? Por dia, a gente faz 11. E aí, isso dá todos os croissants, os supremes. Supremes, pano a chocolate. E aí, com o tempo, como a gente pegou a prática, a gente já faz duas folhagens nessa esteira. Ah, entendi. Essa manteiga aqui acaba indo pra fora, a gente, pra aproveitar, a gente passa o dedo nela. E come. E coloca aqui. Aí vai cobrir. Aí eu corto aqui pra dar um remendo ali, não é isso? Isso. É isso, Chef? Isso. Ih, Matheusinha. Deu ruim? Às vezes a massa não tá tão relaxa, né? Deixa eu dar um pouquinho de farinha. Que aí evita que... Não, não, não. Não? É da... Isso. Ih, como é que eu vou saber qual é o meio? Ih, aqui. Não, essa parte vai ficar pra dentro. É? No olho? Isso. Isso? Isso. Tá aflito ou tá tudo bem? Não, tá tranquilo. Tudo bem? Eu desfiz o plástico, né? Ah, não, entendi. Ele é um sapo, né? Você fez tipo vestindo uma criança, assim. Eu acho que rasgou, você sabe? Não rasgou? Ah, rasgou. Confesso. Eu vou pegar um novo, tá? Oh, meu Deus. Ele bota lá em cima? Isso. Pode colocar do lado daquela onde a gente colocou. Ela tá melhor que os testes que vem. É? Ela pegou rápido aqui como mexer. Pronto, Chef. Agora a gente vai pra última. Já vou passar mais uma, porque vai precisar, né? Já tem o olhar da experiência, então. Minha amiga, Laís. E se ele passar, ele também vai dando uma esquentada, né? Na manteiga, eu acho. Isso. Por isso é importante, o ar tá sempre ligado. Amém. No calor dá uma delícia, né? Porque a pior coisa de cozinha é o calor. Esses croissants e tal vão sair hoje dessas massas? Só amanhã. Só amanhã, né? Aqui não vai precisar, né? Remendar? Não vai precisar. A perfeição, né? Quando você atinge a perfeição, não precisa remendar nada, é isso? Como é que chama essa máquina? É laminadora. 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 O que mais dá pra fazer nela? É só massa mesmo? É só massa. É abertura de massas. Tá. Nela também a gente abre a massa do donuts pra cortar. E agora? Lá eu boto em cima? Pode botar em cima das outras? Não. Porque não tem espaço do lado. Pode colocar. Tá. Numa superfície reta. Desde que seja reta, tá? Isso. Já volto, chefe. É um treino, é isso? O personal? Tem que ficar subindo de cara. Minha mão está amanteigada. Olha essa farinha francesa. Brun de plaisir. Não é? Como é que é a farinha que eu gosto dos dois lugares? A farinha dos outros lugares que eu cozinhei. Que é um negócio engraçado. Eu vou colocar o tupi pra ela pra achar. Anaconda. Posso lavar minha mão amanteigada? Pode. Gente, toda cozinha sempre tem alguém que tenha a garrafa de água motivacional. Se hidrate. Lembre da sua meta. Fica. Continue bebendo. Não desista. Gente. E aqui, você conseguiu. É um coach. É garrafa coach. Aí agora a gente vai colocar na máquina de lavar essas caixas. E aí já começar a iniciar o preparo dos cortes do croissant. Ou a gente pode lavar na pia também. Ah, mas você tem a máquina, né? Pra quem já lava na pia? Não é pra isso que tem a máquina? A gente deixa inclinadinho aqui. E vem pra tão suja. Vai ser rapidinho. Agora a gente vai fazer o que? Croissant? Você falou? Isso. A gente vai arrumar as formas pra começar a pegar as massas. Tá. Já tem um monte de croissant pronta aí. Essa forma. Isso. Que aí a gente vai repondo a vitrine. Sim. Essa forma que já viu coisas na vida, viu? Já viveu. Essa forma a gente vai usar pra fazer o Supreme primeiro. Supreme é um doce? Não sei porque que ele tá aqui, mas ele tá aqui, ó. Que é um folhado todo enrolado. É brigadeiro branco? Você sabe o que que é? É, chocolate branco. Chocolate branco. Canela? Isso, canela polvilhada. Canela. Ele tem uma saída muito boa aqui. É um dos carro-chefes daqui, não é? Isso. De doce assim? De doce, é. Sai bastante. Em breve também a gente quer fazer novos sabores. É? De pistache. Faz um de... Vou dar uma ideia. Se eles usarem depois eu levo crédito. Goiabada. Hum, Goiaba. Um Romeo e Julieta também. Um Romeo e Julieta, hein? Joguei, joguei. Aqui são os nossos aros do Supreme. Aí a gente olha sempre naquela tabelinha, que vai ter a quantidade que a gente precisa produzir pro dia seguinte. A gente vai precisar de 14. Ah, você produz pra Higienópolis também aqui? Isso. Só 14? 14, vai sete pra cada casa. 14 docinhos? Isso. Mas é muito pouco. Mas conforme o dia... a gente consegue produzir mais. Tá. Achei pouco. Acho que tinha que fazer uns 20 logo. É final de semana, né? Final de semana, é. É, sim. É real. Hoje é terça-feira, né? Então aqui a gente vai contar 14 aros. Só que a gente sempre corta dois a mais. Porque sempre tem um que... Pra comer aqui a gente, né? Pra gente comer aqui, né? Tem uma coisa pulseira assim, ó. Que você pode usar. Hum, hum. Pulserismos. Lembra dessa moda? Distribui aqui, então vai ficar 8 em cada. Pra não ter perigo da massa grudar. Na forma, a gente passa o desmoldante. Carlex. Também conhecemos já o Carlex. Clássico das cozinhas. Espirra assim. Obrigada. Então aqui ela foi passada pelo mesmo processo. Sim. E agora a gente vai fazer a abertura dela. Tá. Aí eu vou te mostrar. Aí você faz a próxima. Tá. Olha o que ela tá comendo ali. Olha aí. Presuntinho com ovo. Hã? Não. Só lendo os lábios. Não tô ouvindo, não. Aqui. Aí joga mais farinha. E aí agora a gente vai começar a abrir ela. E a nossa intenção agora é deixar ela do tamanho, quer dizer, da largura da esteira. Então tem que abrir bastante. Isso. Aí verifico o tamanho dela. E a gente vai deixar ela, vai passar ela até esse Czinho aqui de croissant. Tá. Mas a gente não tá fazendo o Supreme? É que a gente chama de croissant, mas é a massa agulhada. É o mesmo ponto? Isso. É o mesmo ponto os dois. Real. É só porque é o outro formato. Porque o Supreme parece que tem bem mais camadas. Porque dá pra ver, né? É. Fica enroladinho. E tá pronta. Aí a massa a gente vem e coloca aqui na bancada. Tá. Aí agora pra fazer o Supreme, a gente vai utilizar a faca e a régua. Vamos. Primeiro a gente começa tirando essa rebarba de cima pra poder deixar reto. Aqui embaixo também. No olho, hein? No olho. Mas pode usar a régua também. Esse primeiro a gente faz com a régua pra poder ter certeza que vai ficar bem retinho. Tá. E aí a gente começa a fazer a marcação do Supreme. A largura dele é de 2,5. Então a gente vem e 2,5, aí vai pro 5, 7,5, 10. Puta merda, vai ter que fazer conta. Conta. Aí 12,5, 15, 17,5, 20, 7,5 e 30. E aí a gente faz aqui embaixo e aqui em cima também pra depois fazer o corte. Tá. Quer fazer? 7,5, 10. 8,5, 10. E aí fez isso, a gente conecta as pontas. Vai ter que cortar. E vai ter que cortar. Meu Deus. E depois enrola, e é isso? E aí depois enrola. Mas peraí, você é canhoto? Ah, eu sou canhoto. Safado. Porque eu não vou conseguir cortar com a mão. Posso fazer o contrário? É, você pode vir cortando desse lado. Agora a gente vai ver se a nossa marcação bateu, né? Já vou tirando ou deixa aqui? Pode deixar aí. Ah, parece que tá dando certo. Parece um trabalho escolar isso. O indigênico é terapêutico. Tipo cortar isopor, lembra? Com a faca quente? Você não tem isso, né? Porque você não tinha mais maquete na sua época da escola, né? É, não tenho. Você fez alguma maquete na escola? Eu fiz com rolo de papel higiênico, que eu lembro. Que a gente fazia com isopor. E aí você botava a faca no fogo, no fogão, lembra? Por que não tem mais maquete? Eu acho que não tem mais maquete com isopor. Isopor é veneno pro planeta? É, isopor pra onde usamos. Deve ter outros materiais mais sustentáveis pra fazer maquete hoje em dia. Pra incentivar a reciclagem. Por isso o rolo do papel. Ih, cortei, deu levemente errado aqui. Sempre tem um defeituoso que é o que a gente come, entendeu? A gente faz sempre dois a mais. Exato, tá vendo? Já é uma proteção contra o defeito. Geralmente, a habilidade vai melhorando. A minha foi piorando ao longo do corte. Ih, esse ficou horrível, Matheus. Deu ruim. Eita, ficou fininho. É. Tudo bem, mas tem 12 bons aí. Tem 12, é. Já garantiu isso. Tem 12 bons. E agora, pra enrolar eles, a gente dá essa dobrinha aqui. E aí a gente vem enrolando. Ah, que legal! E só enrolar bem delicado, sem colocar a força. Prontinho. É aquela coisa, né? Não, é só fazer isso aqui, sem problema nenhum. Que fofo! Parece um rondele. Eu amo rondele. Ah, e aí também a gente já consegue observar as camadinhas. Sim. Da talhagem. Nossa, são muitas. É que quando assa e vem a cor, dá pra ver mais a linda, né? Dá pra ver mais. Isso. Tá mandando bem, Matheus? Tá mandando bem. Porque no dia a dia, a gente vai enrolando quatro de uma vez. Como já pegou prática. Ai, Matheus, vamos com calma, Matheus. Eu vou tentar dois. Dois talvez eu consiga. Minha mão esquerda não tem tanta habilidade, mas... Vamos lá, tentar. É uma corrida, parece uma corrida. Da mão direita contra a mão esquerda. Ih, quatro? Como é que eu fiz quatro? A gente vai deixando ele meio alinhadinho assim. Ah, rolou. Você quer ver como eu faz os quatro? Vai, vai. Demonstra. Aí eu tento nos quatro últimos. Ah, entendi. Não é tão difícil assim. E aí vem pegando aqui da ponta. Sim. Vai grudando. Vamos ver, eu vou tentar fazer quatro, hein? Aê! Eu vou fazer só mais um. Você faz um M de massa folhada. Um M de massa folhada. Né? A gente já pode colocar ele pra fermentar. E esse daqui a gente vai medir com 14 centímetros. E aí depois cortar aqui a gente vai fazer o cinnamon roll. Esse daqui a gente pode ir guardando nessa primeira geladeira. Isso é um... É uma fermentadora? Ou é um freezer? É uma fermentadora e a gente usa ela como geladeira. Ah, tá. Pra fazer o cinnamon roll, a gente usa um açúcar temperado. Que tem canela, açúcar mascavo e açúcar refinado. Belícia. Aí a gente vai jogar aqui. Cheiro de natal. Aí a gente joga aqui por cima. Ah! É muito! E aí a gente vem espalhando com a mão mesmo. Tá. Até chegar aqui na pontinha. Deve ficar bom isso, hein? E agora a gente vai rolar que nem um rocambole. Aí pode deixar ele bem apertadinho, que a gente vai cortar ele ainda. Pode deixar essa parte das abelhas pra baixo. Aí vai facilitar na hora da gente cortar. Sim. Pra cortar, ele vai ter quase que a mesma espessura do Supreme. Só que a gente corta no molho. Aí ele... É tipo um dedo assim. Tá. Um dedo meio. E aí força a massa. É só isso, você não arrumou? É. Mas vai por cima depois, não? Nada? Por cima? Ah, vai um glacê por cima. Tá. Ele cresce? Ele cresce. Ele vai fermentar e vai ficar mais ou menos desse tamanho. Aí agora a gente vai colocar nessa segunda geladeira. Que de madrugada a gente vira ela pra aquecer. Então esse aí é só pra amanhã? Isso, é pro dia seguinte. Ah, então mesmo os Supremes não vão ser assados hoje? Isso. Só amanhã? Só amanhã. Ah, os Supremes de hoje já estão lá, né? Já estão lá. Já estamos abertos faz tempo. E aqui a gente passa uma espatulazinha pra poder limpar a bancada pra começar a colocar a próxima massa. A gente vai fazer a mesma coisa? Isso. Supremes e... Não, não. Agora vai ser pelo chocolate. Pelo chocolate. Totalmente torta. Esse aqui são os batons bananjeiros. É chocolate? Isso. Gente, são palitinhos de chocolate. No total a gente faz 20. E aqui a gente tem esse... Não sei como é disso. É uma ferramenta mediativa, né? Aí fica a medida certinho. Tá. A largura. E aí a gente vem e corta. Aí aponta um pouco de força. Aí agora pra fazer o pano de chocolate a gente pega um. Dá uma puxadinha. Coloca o chocolate aqui. Na boradinha. Na beiradinha. Aí o outro chocolate ele vai vir meio inclinadinho assim, ó. Tá. Pra ajudar a fechar. Aí a gente enrola. Tá pronto. Tá. Que hora você chega aqui todo dia? Eu entro às cinco da manhã. Cinco? E sai que horas? Saio por volta da meia-dia e meia a uma hora da tarde. Tá. Mas também às vezes o meu horário eu entro mais tarde ou de madrugada. De madrugada? É. Aí eu fico com... Tem que ver as outras equipes também. Os outros turnos. Peguei o ritmo. Peguei o ritmo. Peguei o ritmo. E se eu fizer um que tem mais um chocolate? Minha assinatura. Acho que dá pra fazer com mais chocolate, só que eu acho que teria que ser maior. Porque senão ele vai transbordar, né? Pronto. Mais um. Entregue. Aí a gente pode pegar as próximas massas. Tá aqui no freezer da cozinha. Aí agora a gente vai pro croissant de queijo. Uh! Tá. Parece umas flâmulas. Dá pra dizer que isso aqui é um monte de croissant? Tá. Aí a gente dá uma puxadinha nele. Puxa com o dedão. Tá. Aí ele vai dar uma esticadinha na massa. Que cheio. Tá. Aí a gente deixa aqui, porque a gente vai colocar o queijo ainda. Tá. Você vai apertar quando eu colocar aqui, ó. Pra poder prender a massa. Perfeito. Dá um medo de quebrar? Tão ficando muito grande, né? Aí a gente pega o parmesão que fica aqui nessa geladeira. Ah, eu vou caprichar no queijo. Que que é o seu negócio preferido de comer daqui? É o croissant de queijo. É? Eu acho que você nunca comi o croissant de queijo. É, lembra da câmera fria? Você consegue pegar pra gente o queijo prato, por favor? Dessa embalagem aí? Isso, da assadeira. Tá. Galera está apanhada em sangue. Olha, olha o meu sanduíche. Não tinha visto. Não tava aqui antes, eu acho. Vi a mãozinha. Coentro pode tirar? Não, senhora. Que isso? Não, não, quer ver? Não pode não. Pode não. Não pode não. Pera aí, deixa eu falar com ele. Oi, chefe. Feijoada. Fugir, que ele não me veja, né? Que eu tinha que subir na câmera fria. Olha, gente. É um oceano de baleias. E aí, gente? Já tá comendo o meu sanduíche? Meu Deus, eu não sabia que já tava fervindo. Tá gostoso? Você pediu pra tirar o coentro? Não, né? Ah, tá. Porque eu li ali que pode tirar o coentro. Eu já vou proibir isso, né? Era pra eu estar indo no freezer e eu parei aqui, né? Tudo bem. Já pediram? Já pediram? Já comer o meu? E aí? Gostou? Vocês comeram vegetariano ou normal? Normal. Com coentro? Com coentro. Com coentro. Obrigada, gente. Deixa eu ir lá trabalhar agora. Não tá aqui, não. Não é? Não, é tipo bandejinha da Sadia. João Travolta. Não é. Não, deve estar ali e eu não vi. Não tá aqui. Você tá vendo? Acho que foi uma pegadinha. Matheus, tem que ir no mercado aí da frente comprar. Não tem, não. Matheus, tem uma notícia ruim. Cadê ele? Não tem não esse queijo lá. Queijo de prato? Não, só tem um monte de presunto da Sadia. Queijo não tem. Só os queijão e ricota. Vou ter com a cozinha. Não tem queijo prato. Ah, eu acho que ele já provou aqui. Ah, era uma pegadinha comigo? Me fazer subir? Ah, legal, legal. O povo já tá comendo meu sanduíche gostando. Ah, eu quero provar ele depois. Você ainda não provou? Não, ainda não. Então tá bom. Pronto. Eu esqueço que tem gente lá fora assistindo eu comendo queijo. Agora a gente vai enrolar ele. E aí depois só vem enrolando, que nem o Supreme. Hum, sim? Isso. Nossa, ainda dá pra grudar uns queijinhos em volta assim, olha. Tem Homer aí pra fazer? Tem Homer, tão ouvindo. Aqui também tem donuts. E todo lugar que tem donuts, tem o Homer. Mas o último... Não, o penúltimo vídeo que eu gravei era num lugar só de donuts. Só de donuts, é. Olha que legal. Na Mari... Donuts da Mari? Conhece? Conheço. Prontinho. Aí a gente guarda ele na geladeira. E aí a gente dá uma limpadinha na bancada com a mesma espátula. Só que vai pro lixo? Prontinho. Não, não, a gente coloca aqui. Ah, tá. O queijo prato a gente devolve pra cozinha. Eu não, eles que roubaram. Ó, gente, o queijo prato estou devolvendo. Olha aqui, olha o que tá saindo aqui, ó. Chilli! Tá rolando? Saiu bastante já? Eu achei errado poder tirar o coentro. Sou contra. Eu tava aqui e não sabia que as cojelas estavam comendo meu sanduíche. Poxa, queria ter visto a primeira pessoa que comeu. Aí eu vou pedir que a Renata vai te ensinar a montar os nossos donuts. Ah, Renata, donuts eu tenho experiência. Isso aqui já é minha... Tô em casa. Talvez eu tenha esquecido tudo, talvez, mas acho que não. Mergulhar, blá blá blá, né? Homer, né? Esse é o Homer. Você viu aqueles granulados que o Edu tá fazendo? É o que vai no Homer. Em cima, tá. Aí você mergulha um aqui e põe pra secar na grade. Aí a gente vai fazer um Homer e vamos fazer um... Um chocolate. Um belga ali. Pronto, olha que experiência, entendeu? Olha o granulado, olha que legal que fica. Parece mais um confete do que um granulado, olha que legal. Que ele fica irregular, né? Isso. Muito diferente. Bem artesanal mesmo, né? Ah, que lindo! Esse aqui é o chocolate no chocolate no chocolate. Aí a gente vai montar um Boston. Tá. Que é recheio de baunilha. Deixa comigo. Vamos pegar esse daqui que tá mais lisinho, que ele fica mais bonito no Boston. Isso. Ah, é crack. É. Será que tá suficiente? Tá bom? Deixa eu ver o peso dele. Dá pra pôr mais um pouquinho. Quer afundar mais o bico? É, talvez eu não tenha tanta experiência assim quanto eu lembre. Olha aí, aperta. Foi? Foi. Vamos fazer um de pistache? Tá bom. Tá bom? Acho que tá bom. Aí você passa esse Boston nesse. Aqui a gente vem até a metade dele. Então a gente vai pegar essa parte, tá? A gente pode dar uma limpadinha aqui. Sim. Aí você pega ele em metade. Isso. Aê. Quantos sabores de donuts tem? Você só faz donuts? Não, não. Eu faço bastante coisa. Também faço as massas que você fez. Ah, tá. Também faço. Quantos sabores de donuts tem? A gente tem frutas vermelhas. Homer. Tem esse o belga. Tem o Boston. Tem o limão. Frutas vermelhas. Já falou isso. Já falei? Frutas vermelhas? Qual falta? Bavária. São muitos. É isso. Vê no cardáfio. Vê no cardáfio. Com frutas vermelhas a gente coloca as frutas vermelhas embaixo. Uma quantidade que você vê que ficou mais ou menos até aqui. E o restante a gente completa com paxerê de baunilha. Ah, baunilha. Botei muito, senhor. Ih, botei muito. Ah, não. Não foi, não. Não? Deve estar muito bom, isso sim. Transbordante. Olha essa imagem. Essa imagem é bonita. Pega aqui, pega aqui. Bota até em câmera lenta depois. Pronto. Pronto. Pra provar pra si mesmo, não é bem? Agora eu vou pra onde? Quem é o meu chefe agora? Edu? Juliana? Juliana? Em padaria eu tenho experiência. É isso. Cadê a Juliana? A gente vai fazer por... Olha, tá ralando queijo. É mussarela isso? É viapura. 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 Isso sim é uma máquina ainda. Deixa eu ver se tá rolando aqui. Tá tranquila, né? Essa cozinha. Em paz. Tô achando. Tudo está em paz. Nossa, esse lado é mais apertado, né? Eu tô achando muito em paz essa cozinha, né? É sempre assim ou é só porque a gente tá gravando mesmo? A gente tá mais em silêncio. Tá mais em silêncio? Ah! Mais concentrado. Eu vou pegar os croissants, tá? Só um minuto. Porque normalmente vocês tão fazendo o quê? Cantando? Qual é o lanço? Brincando. Tá brincando. Ah, rola uma musiquinha. O que vocês ouvem? De tudo? Pop? Um pouquinho de Lady Gaga? Um pouquinho de sertanejo? Aí vai assim, né? Não, porque eu tô achando um silêncio, assim. O croissant, ele já tá assado. O que a gente faz? A gente reaproveita essa massa que fica no dia anterior. Não. Que é uma massa que dá pra reaproveitar, a gente monta com o croissant de amêndoas. Ah, então é um croissant que sobrou de ontem, sei lá. Isso. E aí, conforme a gente molha nessa calda, vai pro forno, ela regenera. Então ela volta a ficar com maciez. Tá. Então a gente vai montar 30, tá? Tá. Gente, aquele croissant que a gente enrolou, olha o tamanho que ele fica. Olha aqui. Ele cru. Realmente. Aquele assado. Que loucura. E aí, a gente corta todos eles ao meio. Quer que eu corte? Pode ir cortando. É, vou inteiro? Posso abrir ele inteiro? Pode, pode abrir. Coração é uma delícia, porém, como suja, né? Quando você come, quando você corta. É, sim. Meu Deus. É a manteiga que a gente ficou botando lá, uma mil manteiga, camada de manteiga. Ó, esse tá gigantesco. Eu vou vir pra cá agora. Pra você entrar. Pra você entrar. Isso. Fazer o rodízio, rodízio. A gente molha todos eles. É macaco de açúcar? Açúcar com rum. Ó, coloca assim, tira. Eu gosto de fazer assim, colocar o par de cada um, assim, pra mim saber identificar. Tá. Açúcar tem rum? É. Água, açúcar e rum. E ele tem bastante saída. O pessoal procura bastante. Ah, é bom, né? É bom. É recheado com creme, é isso? É. Um creme de amêndoas. E aí vai amêndoa por cima? Vai amêndoas por cima. O clássico, né? É. E você trabalha aqui há quanto tempo? Me conte tudo. Aqui eu trabalho... Já fez dois anos. Como que você começou? Neste mundo? Nessa área eu trabalho desde 2012. Nossa, muito tempo então. Aí da confeitaria eu fui pra panificação aqui. Tá. Já trabalhei um pouquinho com panificação, mas a minha experiência maior é com confeitaria. Confeitaria. Você gosta? Gosto. Tem que ter amor, né? Tem que ter amor. Tem que ter amor. É um amor meio tóxico, né? Mas tem que ter. Ou não é? Não. Você tem que gostar do que você faz. Não, sim, mas é um trabalho muito pesado, né? É. Não é glamouroso, na verdade. Só que é, né? Aí eu vou te ensinar a colocar o creme, tá? É isso, tá? Tá. Tá bom ou tem que preencher esses... É bom preencher. Só umas com isso. Já pegou o jeito. É bom. É bom. É bom. Mentira, não precisa mentira. Não precisa mentira. Não, sim, é milícia. Tem que dar, pô. Tô aqui. Depois, vou pro sanduíche. Tá saindo? Tá saindo. Ai, tá tão bom, né? A ar-condicionada. A Tati aqui tá até de cá, digamos. Daqui a pouco a gente vai pra chapa ali, vai? O negócio não é... Uma gotinha? Você acha que chama isso de uma gotinha? Uma gotinha gordinha. Porra! Generosa. E aí cola as amêndoas. Onde que eu fiz com essa de amêndoas? Na Revo, né? No primeiro vídeo que eu gravei. Deixa eu amar surra de amêndoas isso aqui. Um lanchinho da tarde, né? Assim. Bem quentinho. Com chocolate quente. Gostoso. Ou café, pra quem gosta de café. Eu não gosto de café. Então não sei. Quem é a mesa? Ali. Essa mesa? Oi! Tudo bom? O que vocês comeram? Deixa eu ver. Olha, gente, tem Mac Max na... Na conta. Tava bom? Muito bom. Gostou? Você comeu vegetariano ou...? Não. Tô suja? É não tá, né? Mas faz parte. Eu falei, tá trampando mesmo. Tudo bom? Pediu o meu sanduíche? Claro. Olá, tudo bom? Prazer, e aí? Pedi outro, tudo bem. Não tem problema. Olha que coisa linda! Mas não é no bagel, né? O seu é no pão. É, no Levan. No Levan, delícia. Vamos ao vivo, óbvio. Ao vivo, óbvio. É o vegetariano ou normal? Normal. Pega o outro pedaço, né? Não, mas não é pro vídeo. A gente tira uma foto, a gente tira a foto pra gente. O vídeo também. Agora você vai comer crítica gastronômica. Vamos lá. Se você achar ruim, você fala com carinho. Pouca pressão, né? A pessoa aqui olhando. Vai, vai. O que você achou? Cremoso. Cremoso. Senti um pouquinho aqui canela. Canela. Não sei. Canela. Cravo? Não. Odeio cravo. É o cremoso do avocado com cheddar e a canelinha por cima. E coentro, sentiu? Curry, curry sentiu. O coentro ainda não. Tá pra vir, tá pra vir. Eu vou lá falar, vou botar mais coentro. Gente, temos feedback. Falta coentro. Falta coentro. Falta coentro. Falta coentro. Taca ali coentro, gente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como estamos de fome? Fome, né? Fome. Fominha, fomão. Que horas são? Não, fominha. Ou 55. Vocês vão comer agora? Então vamos, né? Parar pra almoçar? 5 pra meio dia é um bom horário de almoço, né? Vamos. Olha aqui o meu sanduicino montado, ao vivo. Mais coentro. Mais coentro. Ah, ele é tão bonito, né? Quando corta, fica tão bonito, né? É muito bonito. O Edu foi quem criou o sanduí... Assim, ele fez a minha receita do chili. E ele que montou, ele que criou, e eu só vim experimentar. Então... Ele é o cara. É, não. O chili é o meu. Delicioso. Exato. Então vamos. Onde que é? Onde a gente vai almoçar? É embaixo, em cima? Eu larguei os croissants aqui, mano. Eu larguei os croissants porque me chamaram pra almoçar. Eu vou ter que ir almoçar. Eles já estão cortados. Ela fora que a gente vai? Aonde a gente vai? É no subsolo. Por onde desse? É no estacionamento, gente. Então tem que tirar o avental, né? Eu vou almoçar, vou sair pra almoçar agora aqui com os funcionários. Aí depois eles me contam. Tá? Pode, claro. Obrigada. Imagina. Ai, mas você fica muito chateada se eu pedir pra tirar o abacate. Porque assim, o abacate me pega um pouquinho. Não, não vai ter a experiência completa, mas ok. Eu até suporto, mas o abacate me pega um pouquinho. Eu até suporto, foi o que ele falou. Você não quer pedir outro sanduíche, de repente? Ah, não, quero pro seu. Não vai ser a experiência completa, mas vai ficar gostoso também. Ele suporta o coentro. Tá querendo me ofender, né? Vamos? Gente, é fora. Então, essa é a saída backstage que eu tava falando. É um submundo, né? Gente, onde a gente tá indo? No estacionamento? Aqui acabou ficando pequeno pra gente. Só que, obviamente, a gente queria ter uma sala pra funcionar e querer almoçar. Então, a gente conseguiu alugar uma salinha aqui embaixo. Ah, do prédio? Embaixo do prédio. É, realmente, porque não tem nem onde almoçar ali, né? Porque a gente tem tanta câmara fria. Gente, não cabe mais nada. Vamos mais. Vamos mais. Vamos mais. Vamos mais um pouco. Só mais um pouquinho. Acesso subsolo, é lá que a gente vai. Exato, acesso subsolo. Meu Deus, tá, vamos. Esse é um backstage mesmo, né? Nossa. Gente, eu não perguntei pra ninguém se a pessoa assistiu The Bear. Quando eu vim conversar com a Kai e com a Alan, eu falei, vocês já assistiram The Bear? Eles falaram, não. Não, porque eu tava com medo de me gerar gatilho. Exato. A gente fica preocupada. Porém, aí ontem, quando eu vim, aí eles falaram, assistimos por sua causa. Assistimos. Exatamente. E aí? Olha, eu acho que foi o que a gente falou ontem, no mundo real é pior que o The Bear. Gente. Mas as coisas boas também são boas. O Edu, que é o chefe, ele tava junto com a gente e ele falou, eu não consegui assistir. Fiquei muito ansioso. Foi dolorido. É, ele falou que foi dolorido. Ele acabou até, mas ele disse que assistiu aos poucos. É. É, não, tem que ser doses homeopáticas, devagarzinho. E aqui? Aqui, na sala de governança. Na sala de almoço. Olha... Com licença. Mas cadê a comida? Ah, tá aqui! Eu nunca entendi a carne chamada mistura. Porque pra mim, mistura é o que mistura. Que é tipo, o arroz, o feijão, a farofa. Eu não entendo a carne ser... E não é uma coisa que você fala em Santos, né? É uma coisa bem de São Paulo. E aí, quando eu cheguei, que falaram, falta mistura. Eu falei, gente, mas já tem arroz, feijão. Vai todo mundo comer aqui ao mesmo tempo? Vai caber? Com uma câmera ainda, tá tranquilo. Hum! Eu adoro ficar com batatas assim. Deixa eu sentar então aí. A câmera vai almoçar também, pessoal. Mas daqui a pouco a gente volta. Sim chefe. Sem Amabê não é sim chefe. A mulher foi até no de Nova York. Imagina que ela não ia vir aqui do lado de casa. E Célia, a mãe dela também, foi no de Nova York e tá aqui agora. Eu falei pra ela, você escolhe onde quer que eu vá, eu vou. Escolhe um restaurante aí, um país que você quer, eu vou. E a gente vai junto. Ó, chegou. Eu pedi o Mac Max vegetariano. Tá. E a minha mãe pediu normal. Normal. Aí vamos, ó, a primeira mordida, hein. Nossa. Nossa, ele é preenchudo. Preenchudo? Preenchudo. Preenche a boca. Tem muita coisa, é? Amei. Pronto. Ai, deixei meu avintal lá embaixo. Vou lá voltar pro trabalho, então, agora, né? Não sei porque eu tô usando o microfone assim, na mão. Tá bom? É porque eu tirei, vou lá voltar pro trabalho, mas eu preciso pegar meu uniforme lá embaixo e é longe pra caralho. Oi, tudo bom? Vocês estão comendo meu sanduíche? Então vamos lá. Mais pessoas que estão comendo meu sanduíche. Oi! Tá divino. Tá divino. Tá maravilhoso, a canela dá um toque especial. É, não é? A canela é o ingrediente secreto, não secreto do chili. Prometi tudo, entreguei tudo. Que bom. Vai pedir? Tira o avocado também. Vamos ver aqui. Nossa, é a segunda pessoa que tira o avocado, você não gosta? Tem que ter um cheiro de abacate. É, não, tudo bem. Vamos ver, vamos ver. Mas eu falei, não, o coentro eu vou deixar, senão ela vai ficar brava comigo. É, eu vou ficar brava. Quem tirou o coentro perdeu pontos comigo hoje. Eu não sei quem foi, né? Jamais faria isso. Hum, hum. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Nossa, meio de meio, a gente tá bombando. Agora tem fila na porta. Bom almoço, gente. O uniforme da cozinha. Ah, tá aqui no avental, obrigada. O uniforme da cozinha é diferente. Sabe o que eu tava pensando? Eu não vou fazer bagel? Não. Porque a gente faz na outra unidade. Ah, faz lá em Genópolis, tá explicado então, tá? Não, não. Não, faz em Pinheiros. Na outra unidade nossa. O que é isso? Você tá revelando que tem uma terceira unidade? Não, é o seguinte. A gente abriu a primeira unidade em Pinheiros. E daí com a padeira de Pinheiros, a gente abriu uma outra unidade de produção, mas que tinha uma lojinha na frente também. Tá. Aí os bagels que a gente fazia em Pinheiros, a gente começou a fazer nessa unidade com a padeira. Então a gente é sócio dela lá. Tá. E faz parte do grupo do Kess. Mas daí lá tem um nome diferente, que é uma Ferreira. Ah, então todos os bagels vêm de lá. Vem de lá. Tá. Lá tá com o bagel. Mas assim, é muito pequenininho lá. É fácil fazer bagel? Olha, pra chegar na receita foi muito difícil. Eu acho que uma curiosidade do bagel que muita gente não sabe é que ele vai na água, ele é cozido antes. Ah, gente. Vamos fazer um outro vídeo? A gente vai só no lugar de fazer bagel. Sim. E ele é um pouco complexo de ser feito, né? Ah, e como a gente chega a ser parecido ao americano? Porque a água é diferente, a farinha é diferente, então tem essa questão de elasticidade. A nossa padeira lá, ela começou trabalhando no Kess. Ela resolveu ir fazer um curso de gastronomia em Nova York. Aham. Aí acabou trabalhando numa padaria lá. Então ela... Sim. Manja muito. É, a gente demorou muito pra conseguir chegar no bagel. Mas só ela conseguiu chegar. Então tá bom. Então não vamos fazer bagel. O bagel já vem pronto, tá bom. E aí, Edu? Agora é com você? Agora é com o Edu. Então deixa eu botar meu avental de novo, a touquinha. Peraí. Gente, uma das minhas melhores amigas aí. Ela chegou aqui de manhã, tá trabalhando aqui e pediu agora. Vamos ver. Ai, meu Deus. Égua, égua. Ela é de Belém. Nossa amiga, muito bom. O meu chili, quando eu faço em casa, eu faço com carne moída. Só que a carne moída ia molhar muito mais o pão. Aí a gente fez uma versão... É a mesma coisa, só que a carne é num outro... Nossa, é muito bom, sério. Bom, né? Agora, de verdade, eu vou voltar pro trabalho. Vai voltar pro trabalho. Vou. Pronto. Tá saindo dois meus aqui, hein? Pronto, Edu, soltou da sua. Olha quanto coentro, ó. Olha quanto coentro. Um bacião de coentro. Meio corrido, porque você aqui no restaurante é um evento. Calzei? Calzei muito? Calzou. Tá bem corrido. Vamos lá fazer então mais produção do seu... Time? Do seu time. Vamos. Que carne é que vocês usaram? A gente tá usando peito de boi. Eu uso patinho, geralmente, quando eu faço em casa, mas... É, gente, o peito de boi. O sabor fica mesmo. Vamos cortar. Vou montar a sua praça aqui. Tá bom. Edu, tu é o chefão aqui? Sim. Quero saber tudo de você ainda. Eu cuido dessa parte, tanto de lá quanto daqui, e da outra unidade, a parte da cozinha. Meu Deus, como você faz tudo isso? A gente dá um jeito. Um dia aqui, um dia lá, um pouquinho em cada lugar. Ah, você fica... Dá uma revezada. Tá. O que você quer que eu faça? Corta em cubos grandes. Tá. Aí pode colocar aqui. Tá. Definitivamente eu nunca comecei a fazer um cheiro assim, porque eu sempre já vou na carne moída já. Ah, uma faca é uma faca, né? E aí me conta. Primeiro, você já assistiu o The Bear? Ah, a gente já conversou. Já. Ele tava falando que teve que assistir The Bear em doses homeopáticas, né? Da ansiedade. Ela tá com ansiedade. Ansiedade. Porque é muito real ou porque... Gatilhos, na verdade. The Bear. Deixa eu ver porque é a série da gatilha nas pessoas. Que horrível, né? Ela tem um quê de realidade, mas também uma fantasia por trás. O que você acha que é a parte fantasiosa? Eu acho que o ritmo que eles trabalham é muito calmo. Gente, ele acha que é calmo. Tem um episódio que é aquela correria, mas normalmente todos os dias a correria. Que é um episódio que tem um monte de pedido, sim. Ele é a primeira pessoa que eu vejo falando que The Bear é calmo demais. E como você veio parar na cozinha? Da onde? Sempre cozinhei em casa, com a família. Fui fazer faculdade de gastronomia e caí nesse mundo da cozinha. Então você nunca quis ser outra coisa. Você já foi direto... Sempre quis cozinhar. Sempre quis cozinhar. Tipo, você cozinhava em casa, você aprendeu com a família? A sua mãe cozinhava ou não? A minha mãe, com a minha tia... Aí agora a gente sela. Eu gosto de colocar um pouquinho de sal. A gente faz um sal de ervas. Tomilho, alecrim, manjericão e bate o sal grosso. Agora chegou a parte quente. Esse aqui é o chili? Esse é o vegano. Você botou louro. É o vegetariano. Coloquei louro só no vegano. Eu amo que ele dá passo a passo de fazer o meu próprio chili. Ele viu meu vídeo, tem um vídeo. Sim, eu fui ver o vídeo. É que o vídeo é muito ruim, né? Inclusive, eu vou fazer um vídeo. Não, eu amei o vídeo. Não, é legal, mas é porque... Vídeo de pandemia. Mas aquilo era total pandemia. É a Carol... É no canal, tá aqui no canal. É a Carol cozinhando da casa dela, grávida. E eu dando as instruções pelo Zoom. E aí você desfiou, você selou e... Em que momento você desfiou a carne? Depois de cozida. Daí ela fica a 40 minutos na pressão. Ah, você fez a pressão, tá. Enquanto ela tá aqui, quer ir cortando o alho e a cebola? Vamos, né? Eu não boto o alho no meu chili, olha que louco. A gente vai fazer o seu. É o meu versão TESS. Não, eu confundi o alho. Você ficou com o alho? Ah, tá. Tô com o sujo de falar alho e cebola sempre. Só cebola, então. Vamos lá pegar as duas coisas. Vamos trabalhar aqui, você já faz academia. Nossa! Eu fiz ontem, minha perna tá tipo... Cebola roxa? Cebola branca. Acho que pra aquela quantidade de carne... Duas. Duas é uma boa. Vamos levar três. Vamos levar três. Subir até aqui. Doeu a perna, vamos levar pra não ter que subir de novo. Aí a gente já pode pegar os molhos. Como a gente não usa molho de tomate, então a gente tem passada e tem tomate pelado. Dá pra misturar os dois, eu acho. Ah, vamos misturar os dois? Ai! Pelo amor de Deus. Meu Deus, caiu um negócio de molho no chão e quebrar? Tá vendo? Pá, que inferno. Agora dá pra virar. Gente, tá ligado a nada. Tá muita saída, pessoal. Muita saída. Muita saída? Não, não. Ela dá assim... Muita gente! Acabou. Acabou em Higienópolis. Não, isso daí tá bom. Acabou em Higienópolis, cada um sai o delivery. Acabou o Chile lá. Eu vou mandar o Chile daqui. O que que dá pra gente levar isso? É melhor servir aqui na casa... Eu acho que é melhor esperar que ele terminar, que a Máquia tá fazendo, e daí a gente leva esse novo pra lá. Eu prefiro que venha aqui, já que você tá aqui na casa. É, sim. Comporta? Sim. Mas aí terminando esse que você tá fazendo, a gente leva pra lá. Tá bom. Nossa, deve estar saindo muito, né? Um problema bom, né? Do que? É, agora a gente faz... Corta a cebola. Tá. Doura aqui. Tá. Você... É... Cebola picadinha, você fez? Cebola picadinha brunoise. Picadinha o quê? Brunoise. 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 Eu tô atrapalhando... Ih, gente, essa cebola... A gente tá atrapalhando tudo, vocês. Eita, nota. A gente trouxe três, tá vendo? É por isso que trouxe três. Olha aqui, parece uma... não vou dizer o que parece. Mas parece. Vou jogar fora, vou jogar fora? Pode jogar. A gente pesa antes, precisa pesar. Pesar a cebola que vai jogar fora? Pesar. Pra entrar no descarte. Ahn... Olha, o maçarico no queijo! Maçarico no queijo. Não sabia que tava rolando isso. Tá rolando. Olha! R$290. R$290. Brunoise. Ah, eu aprendi julienne. Brunoise é picadinho pequeno. Picadinho, quadradinho pequeno. Tá. Cadê minha faca? Acho que roubaram sua faca. Roubaram minha faca. Roubaram sua faca. Quem é o meliante? Não. Quem roubou minha faca? Aqui. Achamos uma. Me ensina a sua técnica pra eu aprender um jeito... Eu gosto de aprender jeitos novos de cortar cebola. Aí eu replico. Eu mantenho essa partezinha da raiz, porque ela vai segurar todas essas camadas da cebola. É verdade. E daí eu corto essa pontinha aqui. Tá. Então eu corto a pontinha. Mantenho essa raiz. Tô. Nossa! Mais uma cebola. Vamos pegar mais lá em cima? Vamos. Deixa eu só ver se essa tá boa também, vai. Ah, essa tá boa. Tá no caminho. É que você ia me mostrar. Vai lá, faz aí. Deixa eu ver. Se tiver estragada aí a gente vai desistir. Tira a casca. Daí agora, corto aqui. É isso mesmo, mas eu fiz muito grande. E aí depois assim, né? Isso. Dois cortecinhos aqui. Sua ideia eu fiz certa, mas... Já sai mais... Sei. Mais no esquema. Algumas aqui despedaçaram um pouco. A coisa mais difícil pra mim de cortar é manter o dedo assim. Pra mim é muito natural botar assim, sabe? Sério? Muito! Acho que tem que botar assim pra se proteger, pra não se cortar. Só que eu sempre pego assim direto. Assim. Vai no automático, né? Exato. Aqui é o que mora o perigo. No finalzinho. No finalzinho. No finalzinho. No momento crítico. Só pegar um abacaxi aqui. Um abacaxi do nada? Ah, é pro suco. Pro suco. Ah, tá. Vai botar num pote ou leva a tapa? Pode levar a tapa? Pode trazer. Ai, eu gosto desse fundinho que não pega. É maravilhoso. Pra carne muito isso não é assim. Você já botou a carne na pressão? Não, tá ali. A gente vai botar aí. Ah, você vai botar aqui. Entendi. A gente volta. Então a gente coloca a carne. Volta ela por aí. Joga esse suco aqui. Eu não faço nada na pressão. Mais um salzinho. Não faço nada na pressão. Nunca? Não, não nem tenho palavras de pressão. Nossa. Agora a gente joga temperinhos, molho e é isso. E pressão. Que temperinhos? Você fez o chili na pressão? O chili na pressão. Gente, agora que eu tô entendendo. Ele já fez tudo. Pra ela ficar macia daquele resto da pressão. Ou umas cinco horas na panela. É. Quem tem esse tem? Quem tem? Aqui, ó. A fábrica de Mac Max. Não, não é mais. É porque é muita carne. Eu nem sei essa quantidade. Nunca fiz essa quantidade. Nunca fiz chili e bandejão. Eu já fiz pra festa em casa. Tipo, sei lá, 20 pessoas. Sabe? Agora tem menos. Só colocar água. Água? Tá. Porque evapora bastante durante a cozimento. Curry. Caralho no olho, nessa quantidade. É muito. Eu acho que vai precisar de mais aí. Vamos aos poucos, né? Vamos aos poucos. Melhor faltar do que... Canela. Deixa eu pegar. E esse aí já tu que criou? É. Não, não. Tipo assim, eu aprendi em algum lugar há um milhão de anos e fui... Incrementando. Incrementando, exato. E agora vai virar o meu chili. Sempre que eu fizer, eu vou falar, agora é o chili da Mac. Esse é o chili? Esse é o chili. Ah, e quanto que você botou? Pra não ficar... Como eu medi, eu usei no total de 12 gramas. Só que eu fiz o triplo do que você tá fazendo. Então seria... 4 gramas. 4 gramas. Aqui tem 20, então é bem pouquinho. Essa daí é bem forte. É? Eu acho que eu vou botar menos e aí a gente experimenta, né? Chili. Um pouquinho de sal, não? Ou sal dá pra coisar depois? Quando eu botar o feijão, vai precisar botar o sal. Dá pra colocar depois. Eu vou colocar mais chili. Mais chili? O que você achou? Eu vou colocar um pouquinho mais de canela também. Boa. Coisa pouca. É coisa pouca. Aqui é alquimia. É o... Caldeirão da Bruxa. Se vocês conseguissem sentir o cheiro... Bota, bota. Pode botar. Tipo uma... Quanta? Duas, eu acho. É. Oi? Eu vou lá, eu vou lá. Sem avocado e sem coentro? Não, aí... Nossa, que crime. Aí come outro. Acho que temos. Boa. Então é isso. Tampamos, então. Só botar mais água ou não, né? Água. Vou lá. Vou lá dar bronca. Então, o coentro... Eu não tiraria, mas eu entendo. Mas o abacate... Mas você vê, é a terceira pessoa já. Tô achando que tem gente que tem muita aversão ao abacate mesmo. Sim. Já volto. Vamos lá. Quem é? Quem é essa pessoa? Ela veio dedurar quem pediu sem coentro. Quem foi? Ah... Mas você odeia os dois? Coentro e abacate? Não dá pra mim. Ficou bom? Não sei, ainda não provei. Ainda não provou? Ela também é outra. Todos sem chefe, ela veio. Oi, oi. Eu sempre viro pra lá pra tirar foto. Esqueço que é só um vídeo ali, não é foto? Maqui, hoje é muito seu dia. Eu tô indo lá buscar a minha baleia também. Sério? Que cor você comprou? A preta, porque era a única que tinha. A preta? Eu queria com leoma, mas tinha acabado. É a primeira. Boa. Oi. Óbvio, vamos. E... Tava bom? Que bom. Obrigada por ter vindo. Oi, gente. Tava bom? Acabei de comer. Muito, muito, muito bom. Oi, Maqui, você já veio? Oi. Tudo, e você? Eu moro aqui do lado, passava aqui na frente sempre e nunca entrei. Aí hoje eu falei, não, vou lá. Agora pronto. Exatamente. Que bom. Depois me conta o que vocês acharam, tá? Tá bom, pode deixar. Vamos, vamos voltar. Oi, tudo bom? Oi, minha mãe. Oi, tudo bom? Oi, minha mãe. Ai, que demais. Você gostou? Olha, novinha no saquinho. Eee. Belo presente. Agradeço a sua filha. Ela que disse. Ah, boa. Bem de comer o vegetariano. E aí, gostou? Gostoso? E vocês? Ah, eles também estão comendo. Bom? Tá gostoso? Que bom. Que tal sucesso esse lanche? Vou voltar pra cozinha, gente. Beijo. Voltei! Teoricamente, só tem mais dois que eu tô falando agora. Dois sanduíches? Mas o que a gente tá fazendo mais, né? Aí vai demorar um pouquinho. Fala isso. Fala que vai demorar, se quiser. Tem um. 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 Vegetariano tem mais. Empurra vegetariano. O sabor é o mesmo. Empurra vegetariano. Eu podia montar um agora, né? Um vegetariano pra sair. Eu não montei nenhum. Ainda nem sei como é a montagem do sanduíche. Gente, o próximo que sair, a Maki monta. Aqui a gente fez até um guiazinho. Tá. Pelo que eu vi, é chili de um lado, sour cream do outro. Aí coentro, queijo. Não. Abacadinha. Alocado, coentro, queijo, maçarica. Doritos. Doritos. E fecha. Ai, tá quente o bagel, quentinho. Quer me mostrar? A gente monta nesse papel. Tem algum truque pra abrir o bagel sem... Não, só cuidado com a sua mão, porque 30 acidentes já aconteceram. Chili embaixo. Tá bom? Ótimo. Caprichar no sour cream. Assim. Avocado. Quantas fatias são? É uma metade. Meio avocado. Como você faz? Encorta e depois tira como? Com a colher. Eu não faço assim, tá? Você vai só jogando as fatias. Tá. Uma espiradinha. Coentro, só folha, tá botando o talo também? Folha. Um tequinho de talo, às vezes. Tudo bem. O talo é onde tá o sabor do coentro. Cadê? Na folha também, mas o talo tem muito sabor. Doritos. Inteiro? Inteiro. Não, queijo, queijo, queijo. Queijo, queijo. Meu Deus. É um cheddar, né? Como é que é, hein? Pra não fazer merda. Liga o lugar nessa válvula. Aqui? Isso. Aperta. Aí. Tá bom? Tá ótimo. Vamos desliga. Eu queimei o pedido. Queimei a comanda. Doritos. Fechou. Já tem. Agora a gente fecha. Fecha. Faz um embrulhozinho de presente. Tá. Embrulheira. E aí corta. E daí presente. Tá. E aí corta no meio. Momento, hein? Momento. Ó. 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 É isso. Levo isso? Só isso. E aí eu levo... De quem? Pra quem eu dou? Ah, tá. Isso aqui. Mesa 8? Obrigada. Obrigada a você. É isso. Aí agora a gente precisa fazer mais. Mais o quê? Chile? Mais chile. Mas é isso. É isso o quê? Tá mandando embora? Não. Agora me bota pra trabalhar em algum lugar aí. Quer que eu monte? Pode montar mais lanche. Tem um mac-mex vegetariano. Aonde tá saindo os pedidos? Sabe a minha máquina? Aqui, ó. Ah, tá aqui. Tem que ir no mercado comprar mais ingredientes, pessoal. Resta só 8 da noite. É que tem muito sanduíche pra fazer ainda. Eu vou levar esse que eu que montei. Então eu vou levar. Olha como ele botou o avocado, falou que não tem jeito especial. Olha aqui. Eu gosto de colocar no meio, que quando corta fica bem verdinha. Eu? Eu vou levar a mesa 2. Olá! Eu que montei e eu que trouxe. Muito obrigada. De nada, gente. Depois vocês me contam o que vocês acharam. Eu posso montar outros lanches também. Não preciso montar só o meu. Ah, então agora dá pra finalizar o seu chile. Passou a meia hora dele na... Na pressão? Isso. Tirar a pressão daqui e começar a fazer. Não posso abrir ela agora. Não, abrir não. Sim, mas... Você fez, voltou. Fez, voltou. Não, eu só quis capilar, tá? O ideal é a pressão sair sozinha. A gente não tem esse tempo hoje. Tem tempo, irmão. Foi mesmo tempo. Ó, que momento de paz aqui, hein? Ó. Acabou o almoço, né? Nós estamos até comemorando, se abraçando. Conseguimos, amiga. Deu certo. Sim. São duas e... Treze. Então o rush do almoço passou, né, gente? Passou, finalmente. Tô com medo dessa hora, de abrir ela. Deixa eu sair de perto. Eu não mexo com panela de pressão, não conheço. Mas ele tá. Mas ele tá com medo também, olha a cara dele. Não, tem medo também. Olha a cara dele. O pânico. Eu só mexo nisso que eu consigo. Ai, meu Deus. E explode muito, assim? Explode de matar. Não, eu sei, mas o acidente que você teve... Não. Não, foi tranquila. Ela voou um pouquinho. Foi uma mini explosão. É. Ufa! Oi. Agora eu posso voltar pra cena. Olha, olha, vem ver. Borbulhante, olha que lindeza. E agora, como desfiar? Ir direto aí? No garfo. Normalmente, eu espero esfriar. Tá, melhor. Porque eu deixo descansando de um dia pro outro. Sobe aquela gordura, excesso de gordura. Tira essa gordura que tá durinha. Sim. Aí tira o excesso de gordura grudada na carne. Só que aqui vai ter que ser no garfo mesmo. Aqui é na raça. Aqui é como eu faço em casa. É tudo direto na panela, na raça. Nossa, fica muito macia. Realmente, a panela de pressão milagreira. Agora eu trabalho braçal. A gordura eu posso separar, assim, a gordura mais... Tá bom assim? Ah, então ótimo. Eu vou fazer um suco pra mim. Aí eu pedi, eu quero fazer abacaxi com frutas vermelhas. Aí eu vou botar um coentro e todo mundo ficou passado. A gente precisa provar isso. Claro, calma, calma. Confia. Confia na mãe. Confia na mãe. Isso aqui é água filtrada, tá, pessoal? Vamos experimentar primeiro, né? Porque essa eu nunca fiz. Mas não tem como dar errado. A gente vai dar super. Só um segundo. Nossa, legal. Tocinho, ácido. Coentro ali no fundo, bem pouquinho. Nossa. Muito bom. Querem, gente? Experimenta? Vamos experimentar. Falaram que deu suco, agora vai ter que experimentar. Experimenta. É, dá. Tá bom. Gostoso, é diferente? Dá pra colocar no cardápio? Gostou da máquina. Quer câmera? Vamos finalizar o chili. Agora tem o caldo, né? A carne e o feijão. Carne e o feijão. Aqui, isso aqui é feijão. Sempre fez igual eu faço. Cozinha o feijão. Parte no liquidificador. Fica essa pastinha. Eu nem tempero. Porque quando joga no chili, aí já tá temperado e tal. Mas isso aqui você fez só o feijão ou temperou? Só o feijão. Só o feijão. Se você em casa fizer e errar e ficar muito apimentado, o feijão é um bom jeito de, tipo, dar uma... Consertada, assim, sabe? Boa. Você gostou do suco mesmo? Não sei. Você ia falar se não tivesse gostado? Ia. Ia. Não sei. Talvez... Não sei. Não? Acho que não. Mas eu gostei, é sincero. Gostei. Mas acho que se fizesse com fruta fresca, fica melhor ainda. Sempre melhor. Mas eu amei ter o coentro. É bom. Bom, eu gosto de coentro de qualquer coisa. O que você acha? Acho que foi. O moço é do bandejão, agora. Tá me sentindo. Ai, que delícia. E aí, vamos experimentar? Vamos. Bonito está. A gente não precisa de mais sal, não. Tiquinho, assim. De quê? De chile? De sal? De chile, será? Não, acho que não. Acho que não. Eu tô sentindo aqui no fundo da garganta, chile. Mas um tiquinho de sal, acho que mal não vai fazer. Sujei meu avental no último momento, olha. E ele ainda vai dar uma reduzida. Panelaço desse. Panelaço desse. Essa metade nova, acho que nem precisa, né? De novo. É sempre bom. Só que agora eu vou pegar com carninho. Deixei aí sem tampa e tá pronto. Olha, agora isso aqui vai lá pra unidade de Higienópolis, de onde estão saindo os delíveres, porque acabou o chile lá. Não vou encher. Não. Porque daí precisa ter pra cá também. E precisamos aqui também, porque é até o jantar, né? Chef, e agora? Bom, fizemos o seu chile. Acho que é isso que a gente tem hoje. Então eu acho... Eu vou encerrar o quê? Montando um sanduíche pra mim, pra eu comer, pra Tati levar. Vou montar três ao mesmo tempo, hein? O meu é... Vou comer agora. Vou comer metade agora e vou levar o resto pra viagem. Esse é o meu, tá? Por isso eu tô botando mais coentinho. Que coentinho? Vem coentrudo. Que isso? Sem pressão. Ah, é. Agora eu vou maçaricar bem, hein? Agora tá aquela rafa do Doritos, só tem os quebrados. Não tem nenhum inteiro mais. Tá, que agora não foi, mas... Embruninho. Fechou dos lados. Pá! Bom, o meu eu vou comer agora. Agora eu vou fazer pra Tati levar um de paláfio. Paláfio, pepino, tomate, homo, cebola roxa e hortelã no Everything Bagel. Eu tenho o tempero Everything em casa? Tem? Ah, legal. Eu comprei na Mallorca, claro. Ó, tá vendo? Aqui é só gergelim preto branco. Aí o Everything a gente diferencia porque ele é mais escuro. Sim. Gente, é uma surra de grão-de-bico, hein? Tomate, três rovelas. Três? Três. Caralho, é muito recheado esse. A gente dá uma amassada. Ele é prensadão desse. Dá uma apertada. Aí... Eu pensei demais. Três. Não tá ótimo. Tudo bem, o sabor vai ficar bom. Aqui são todos muito clássicos. Ó, porque a gente tem muitos clássicos de padaria e esses clássicos normais. Lindo, hein? Vamos lá fora, que eu vou comer o meu. Ai, eu não trabalhei no salão. Eu tinha que trabalhar no salão. Você não ia me botar pra trabalhar no salão? Eu ia, mas você vindo um pouco, né? Existiu? Você que sabe. É que agora deu uma acalmada. Deu uma acalmada, né? É, então tá bom. Vamos encerrar esse Sim Chef. Comendo o meu sanduíche, que foi um sucesso hoje. Eu não sei quantos saíram. Será que já sabemos? Pelo que a Camila falou aqui, vendemos uns 40 sanduíches aqui. No delivery, ainda não sabemos. E a loja ainda vai ficar aberta até às 8h da noite. Então pode sair vários outros. Então, queria agradecer por ter me recebido. Obrigada a você por ter aqui. Foi muito gostoso. Edu, maravilhoso. Mateuzinho, maravilhoso. Todo mundo maravilhoso. Meu sanduíche, maravilhoso. Pelo que... Ninguém falou na minha cara que não gostou. Não sei se falariam. Todo mundo falou super bem. Todo mundo falou super bem. Então, eu vou terminar comendo, né? E aí, você que tá assistindo esse vídeo no dia que ele sair, no dia seguinte, pode pedir no delivery também. É isso. Hum!